Cadê minha mulher? Cadê minha mulher? Tá ali não? Tá ali não? Não bula ali não? Aê, a mina tá ali, a mina tá ali, ó. Cadê minha mulher? Ó lá, ó lá, ó lá. Aonde, aonde? Aí, porra, tá vendo? Aí, ó, cabelo azul, hein, ó. Ué, apitou o cabelo. Tá vendo? Não, Robinho, ali, Robinho, onde eu tô apontando a lanterna, porra, ali, ó. Lá no canto, ali, de lá. Lá no canto, ali, porra. Caralho, o cara não reconhece. Oi, meu amor, tá sozinha? O que é a minha cara, ó? Que, que, que dinheiro é esse aí na tua perna? Bom dia, grupo, tudo bom? Oi, bebê, tudo bom? Que dinheiro é esse aí na tua perna? É pra fazer charminho só. Charme pra quem? Pra você. Ah, mas aí tu não precisa disso pra fazer charme. Não preciso, não? Só de ver, porra, teu rostinho, tá boquinho, já fico apaixonado. Não precisa de botar dinheiro na perna, não. Não, fala assim que eu vou sem graça. Tá ligado? Não, amigos, não, não vou sem graça, não. Ai, eu tô sem graça. Quando eu olho pra você, eu fico apaixonado, tá ligado, não? Não paro de pensar em você. Desde que eu acordei, desde que eu vou dormir, desde que eu acordo. Ah, é? Tá ligado? Vai no vocal, vai no vocal. Como é que faz pra dançar? Como é que faz pra dançar aqui? Toca a musiquinha aí, toca a musiquinha aí. Do Titanic. Dançar, como é que faz pra dançar romântico? Dançar romântico. Bota aí, bota aí. Cheirassa. Cheirassa, não sei. Calma aí, que a mina do amigo aí, pera aí, Juliano, pera aí. Descansa, galera. Pera aí, ZD. Vai cantar meu bem, então? Hã? Dancar. Cara, vai abrir o coração aqui, pô. Silêncio, silêncio. Vamos ouvir. Isso! Se solta não, Roby. Postura aí, postura aí. Não é pra se soltar tanto não, mano. Pô, é só de palavras. Como é que faz pra dançar romântico, porra? Baby, I love you. Dançar romântico, porra! Baby, I love you. Baby, I love you. Rob? Rob? E aí, papo reto. Quero ver geral dançando. Raquel, chega aí, Raquel, meu amor, amor da minha vida. Alepadona, alepadona. Como eu já dizia, desde o momento que eu te conheci, foi o melhor momento da minha vida. Papo reto. Tô apaixonada por você, amor. Com licença, gente. Essa é tua boquinha. Tira isso aqui da minha cara, por favor. Papo reto, essa é tua boca molhadinha. Ah, Raquel. Papo reto. Tu aceita namorar comigo? Um jovem solitário. Eu quero você pra cuidar de mim, porra. Deixa eu botar o romance. E aí? Põe o romance. Ah, eu aceito então. Tu aceita namorar comigo? Não acredito. Não acredito. É o meu momento. É o momento. Vamos ter um filho, se casar, tá ligado? Calma, calma, calma. É assim mesmo, é que nem eu. Simplesmente já casou, porra. Calma. Calma. É. Cadê o beijinho? Cadê o beijinho? É. Ih, bugou. Solta o som. Como é que você faz pra se agachar pra pedir casamento? É limitada nas cordas. Solta o som. Que beijo gostoso, amor. Vai, poeta. Bora. Meu bolso era vazio. Bora tirar uma foto. Bora tirar uma foto. Bora tirar uma foto, tropa. Registrar esse momento lindo. Hoje tá lotado de malote. Loubo rural, gente. Nem só tá com o loubo rural. Meu bolso era vazio. Bora registrar esse momento. Cadê, meu amor? Brota na foto. Brota na foto geral. Brota na foto geral. Brota na foto geral. Você deixou aqui, deixou aqui. Calma, eu quero aparecer. Solta, solta. Venha, mudo no lado. Venha, mudo no lado. Solta a melodia. Me dá um beijo, me dá um beijo. A melodia. Fala biquinho, fala biquinho. Dá um beijo. Peraí que eu acho que eu tenho a melodia mesmo. Peraí, que eu sou limitado. Que tipo é? Calma, a foto ficou feia. Vem, meu amor, vem, meu amor, vem, meu amor. Brota aqui, amor. Vem, Raquel. Isso, amor. Isso, isso. Aqui, ó. Vem pra direita. Vem, tu bala no teu coxí. O bolso era vazio. Vem, amor, vem, amor. Brota aqui na direita. Só que de malante. Vem, aí não. Tá aparecendo. Ó, zome, ó, zome. Só falta você, irmão. Só falta você. Meu Deus do céu. Onde que eu tenho que ir? Me avisa onde eu tenho que ir. Aí, aí, vai visando pela aí onde ela tem que ficar. Só falta você se posicionar. Isso. Se você tem que falar, ônico, eu tenho que ir. Tu vai, vai, do... Que porra é essa de foto? Rapaziada, a foto não tá saindo não, mano. Foi, tá... É, Moto G? A foto... Aí, agora foi, agora foi. Porra. Aí. Vai, vai, vai. Vai ser minha mão no telefone. A menina botou a mão na cara. Meu Deus do céu. Vamos, 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 vamos. Tá todo mundo aqui. Não tá saindo, porra. Que isso. Tá difícil, mano. Oxe, mas pior que tu nem me levou pra jantar, hein. Aí, foi, 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 foi. Tu tá bolada, amor? A foto saiu, você bolada. Não entendi. Eu não tô bolada, eu não tô bolada. Tô só cara de brava. Que? É pitbull, ela. Dá um atireiro. Qual legenda? Qual legenda nós bota? Bota assim, ela aceitou, caralho. Ela disse sim, ela disse sim. Vai vir um bakurizinho aí, hein. Tá, ê, ê, ê. Vai vir um bakurizinho. É. A gente vai adotar, eu não quero filho, não. Alguém vai ser Dery aí, hein. Alguém vai ser Fano. Alguém vai virar Dery, hein. Vai virar pai. Ela disse sim. Ela disse sim. Aí, me segue no estaban aí, tropa. Amém, amém. Qual que é? Me segue aí, me segue aí, Zé da Rússia. Vou criar o estaban aqui, que eu não tenho não, que a polícia tá ligado. Por que eu tô com o sinetro aqui não? Me segue aí, me segue aí, tropa. Ó, tô famoso no estaban, papo reto. Amora do banco, puta que pariu. Ó, 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 que é isso, mané, caralho. Já tem no Tinder, Robinho. Tô famoso. Meu é Zezinho, hein, Zezinho. Vou até excluir o Tinder agora. Júlia Cali. Qual é o teu nome, já do feijão? Esse aqui do lado. Qual é o teu nome? Já vi esse nome? Eu mesmo. Comentei aí, ó. Comentei no teu, é Zezinho, Zezinho. Ai, que gostoso. Zezinho, Zezinho. Eita, pô, que isso? O Cleitinho desmaiou. Zezinho. Que isso, Cleitinho? Ô, Robinho, seu nome segue. Caralho, chama de amor, né, que isso? Que é um, não sei o que é. O cara morreu aqui, hein. Sai fora, Cleitinho. Sai fora, Cleitinho, por a olho. Ô, esse cara que não é polícia, não? Esse cara não é polícia disfarçado, não? Esse aqui, ó, parece que é polícia. Não, esse aqui é esquisito aqui. Esse aqui, parece que é polícia, hein. Como assim esquisito? Pô, tá flopado na rede social, hein, mano. Papo reto. Eu criei agora, pô. Qual é o teu nome? Tu nem me seguiu, bebê. Pô, eu tenho certeza que eu não te segui. Tenho. Postou uma foto com nós? Eu não. E qual foi que tu postou aí, em busca da minha graxinha? Isso aí faz tempo, foi antes de te conhecer. Ah, faz tempo. Tem que postar uma foto aí, nós aí, pô. Fala aí, encontrei um homem. Encontrei a minha graxinha. Encontrei a minha graxinha. Vem, vem. Fica aí, vai aparecer atrás aí. Qual foi? Dá pra tirar uma foto com o meu irmão. Fica aí que tu não me segue. Eu te sigo, bebê. Não me segue não, hein. Eu te sigo sim. Ah, não, me segue sim, perdão. Ih, mas qual foi que tu segue vários menores? Qual foi que tu segue vários menores? Bora vir. Não, meus amigos, bebê. Vou confiar em você. Vou confiar em você. Então quer aparecer uma foto, bebê? Aparecer atrás. Vou confiar em você. Cadê? Puxar essa selfie aí. Não, foi o Cleitinho. Fazer cara de bravo. Tem que ir. Vai pra trás, vai pra trás. Vai pra trás. Mais pra trás. Vai pra trás, Robinho. Vai pra trás. Dead last, dead last. Tá bom aí? Tá bom aí? Vai pro outro lado, vai pro outro lado. Vai pro outro lado. Aí. Aí, agora olha pra mim. Eu vou com o celular. Vira de frente. Vira de frente. Vira de frente. Foi, foi. Arrumar um caô. Nós temos que arrumar um caô. Mais um pouquinho. Aí. Essa cara é minha. Vende droga aí. Uma da manhã já. Tô bonita, tô bonita, amor. Não, vamos tirar outra. Eu tô... Isso aí falando. Assim, assim. Pô, e essa porra não vai de aeroporto? Não, olha ele pro hospital, Cleitinho. Não, é a luz. É a luz, é a luz. Aí aparece aqui, ó. Aqui, ó. Foi. Foi. Não, vai pra parede, vai pra parede. Ih, Alarquitinho. E aí? Agora fica de frente pra mim. Vira de frente pra mim. Pra câmera. Você tá de lado. Não, você tá de lado. Que isso. Aí. Não, agora vai pro ladinho. Vai pro ladinho. Pô, eu tô lá. Não vai falar comigo, não. Vou beber pra parede, cara. Foi, foi. Pra lá, acho que agora eu vou. E agora? Você ficou meio longe de mim. Mas tudo bem. Ih, eu tô pertinho de tua. Não, mas na foto ficou meio longe. Mas tudo bem. Postou? Postou? Vou postar agora. Botar, achei minha graxinha. Perde a linha. Eu postei. Deixa eu ver aqui. Que isso? Tô longeão de tu, porra. Eu falei. Mas pode comentar aí, ó. Papo reto. Me dá um beijo, meu papo reto. Não consigo ficar um segundo. Tô apaixonado. Quero teu beijo toda hora, todo momento. Tudo sério. Espregmático. Ai, que beijo é esse? Papo reto. E aí, tu vai fazer o que hoje? Eu tô aqui. É, bora sair pra almoçar, pra jantar. Oi? Bora sair pra jantar. Eu e tu. Pede o carro do Julio emprestado. Quer comer aonde? Eu não sei, a gente tem que sair pra passear. Hoje é o que pago, hein. Você tem dinheiro já? Tem mesmo. É mesmo? Tá ligado? Por que eu não tô mexendo na minha boca? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, bebê. Tô te ouvindo. Então. Vou te levar pra... Vou te levar pra aposentar, papo reto. E depois? Depois vamos dar uma volta, vamos passear. Vou te levar pra casa. Tu se tem em casa agora? Nesse friozinho, tá ligado não? O que é que tu acha? Ah, você vai dormir de conchinha? Dormir de conchinha, eu e tu. Sem roupa. Só na minha coberta. Calma, só depois do casamento. Só depois do casamento? Só depois do casamento. Então. Assim que eu gosto. Então tu vai ser fio a mim, né? Claro. Ó, eu vou te contar, ó. Eu vou te contar aí, ó. Antes eu pegava a mulher, entendeu? Agora eu não pego mais não, então. Agacha e digita para a Rairoza. Se tu quiser pegar a mulher comigo, é o bicho. Ah, não. Aí não vou querer não. Não divido não. Por que tu não quer? Vai ficar com ciúme. Porque eu não divido. É, eu vou ficar com ciúme. Mas eu tenho. Tu tem ciúme? Eu sou ciumento, sou ciumento. Já então, mas o dia que tu quiser, tá ligado. O dia que tu quiser dividir o Rabin, Filho, só dá o papo. Não. Por que eu vou querer dividir o Rabin? Então, dá um beijinho, então. Caralho, ficou bravo. Foi mal, foi mal. Vem, vem, vem. Ficou nervosa, ficou nervosa. Porque eu fui dividir. Que não ia dividir. Tá beijando o vento, tá beijando o vento. Não me bate. Qual foi que tu beijou a parede? Tu que beijou? Tá fugindo de mim? Não, eu ia beijar a parede se tivesse batido. Que beijo gostoso. Papo reto. Ficou maluco. Why não? Então, vai trabalhar agora? Tu vai trabalhar? Não vou, bebê. Não vou. Já trabalhei hoje. Tu vai fazer o que agora? Tô pegar meu óculos aqui. Tu tá muito bonito com essa roupa, hein. Só essa notinha na perna que eu não gostei. Se não gostou, eu tiro, então. Ruf, ruf. Bora dar um olhar, bora dar um olhar, minha princesa. Deixa eu tirar as notinhas aqui. Já é, já é. Quer que eu vou lá contigo, no quarto, trocar de roupa? É, ali embaixo. Então, bora lá, vou contigo. Tem problema aí contigo? Tem não, bebê, tem não. Tem não, então. Vou lá contigo, então. Aproveita e a gente fica de lá mesmo. Aqui que tua casa? Não, aqui eu durmo de vez em quando. Durmo sofá ali em cima. Pois se Deus quiser um dia, eu vou comprar um casarão pra nós. Ter nosso filho. Ah, vou. Com piscina. Tu guarda de casa com piscina? Guarda de casa com piscina. Entendeu? Com licença, bebê. Oi? Com licença, só um minuto que você tá à minha frente pra eu trocar de roupa. Se quiser ficar sem, contigo mesmo. Eu vou adorar, hein? Eita, calma aí. Pera aí do web namoro. Eu tô na mecânica. É o papai, porra! Eu tô na mecânica. E nós tô na mecânica. Eu tô na mecânica. Pera aí do web namoro. E aí?